Ah, apareci por aqui hoje, domingão, não fomos para a praia, porque eu não estava muito animada para isso Vamos almoçar na vovó e agora viemos aqui numa feira que está tendo aqui, né, de dia das mães Vamos ver umas buzigangas, umas coisas para comprar, né, vou dar uma voltinha e depois vou sair com o meu papis para comer uma pizza Obrigada, vou mostrar para vocês a feirinha, chama-la Grand Bazaar, mas não tem nada a ver com Grand Bazaar da Turquia ou coisa assim não, é só porque é buzigangas mesmo Está acontecendo aqui no centro de convenções, novo, né, inaugurou aí tem um ano, olha só, muito legal, primeira vez que eu estou vindo aqui Está bem lindo Está rolando aqui, ó, também um tarô, uma leitura de cartas, opção para todos os gostos Já comprei um negocinho, olha só, uma pulseirinha difusora de óleos essenciais Sério, depois eu vou mostrar para vocês, porque aí se alguém quiser, olha eu aqui falando, se alguém quiser eu levo Mas esse vídeo vai entrar e eu já vou estar de volta em casa, então vou depois falar lá no Instagram Olha, olha eu apareci aqui nessa segunda-feira Já hoje rolou academia, já rolou um monte de coisa, se não apertar o botão não sobe, estamos aqui no elevador Chegando na Pump, que eu vou participar presencialmente pela primeira vez do Papo Reto Então vou gravar lá um pouquinho, vou botar aqui para vocês verem Mas estou aqui com uma balinha com a minha garganta, mas depois vocês vão ver lá no YouTube Bom dia, meu povo, hoje resolvendo coisas de adulto na rua, olha onde eu estou No cartório eleitoral, vim regularizar meu título para poder votar nas próximas eleições, não é mesmo? Então vou entrar lá e vamos ver qual é que vai ser Espero que seja bem rápida, achei que ia estar lotado, não tem ninguém Aí meu povo, aqui é o centro de convenções que a gente veio no outro dia no evento Ali atrás tem uma pintura do cobra, que depois nós vamos ver de pertinho Aqui ficava o antigo mercado do peixe E lá do outro lado é a travessia da balsa para o Guarujá Vou lá para o lado de lá que eu vou caminhando pela praia e vou levando vocês comigo Toda essa área aqui é onde ficava o antigo mercado do peixe Então quem conhece aí Santos de antigamente vai lembrar Essa região aqui ficavam as barraquinhas todas Para lá é o acesso à balsa, que mudou, né? Quem vem pela praia agora é um outro acesso, diferente Aqui está bem vazio porque aqui é só já a entrada da balsa Ai meu Deus, essa minha cidade é muito linda mesmo A gente nunca cansa, olha que coisa mais linda Então do lado de lá já é o Guarujá, que é a balsa E essa daqui é a ponta da praia Vou contar para vocês, para quem não conhece, né? Santos é dividida em sete canais A gente está aqui na ponta do canal 7 Aqui ó, a saídinha do canal no mar E a gente se localiza na cidade através dos canais, né? Então aqui é o canal 7, ponta da praia E aí recentemente, deve ter aí coisa de 5 anos mais ou menos Eles colocaram as numerações, né? Identificando para os turistas aí Para facilitar a localização aí pelos canais Então a gente vai andar ali até o canal 3 E aí eu vou mostrando para vocês Mais ou menos, cada canal tem mais ou menos aí Uma faixa de um quilômetro, um quilômetro e meio Então a gente tem uma faixa de praia Aí de... Na verdade a faixa de praia são cerca de 10 quilômetros Mas com jardim de praia são sete E eu vou mostrar para vocês também Afinal, temos aqui em Santos o maior jardim de orla do mundo, né? Então, olha a nossa vidinha caissara, que coisa boa Aqui é a área de embarque das canoas A canoa havaiana, ó Nós vamos fazer qualquer dia desses Eu estou combinando de vir E aí o pessoal desce aqui por essa rampa Lá do outro lado a gente tem o forte Esse forte dá para ir visitar Tem que agendar visitação, mas dá para ir A última vez que eu fui lá eu era muito novinha Eu devia ter uns seis, sete anos de idade por aí Mas é um passeiozinho bem legal Tem uma vista linda, né? Claro, da orla todinha Então é bem legal É um passeio diferente Dá para ir de barco Ou dá para ir direto lá pelo Guarujá também É bem legal Foi uma prisão lá, né? Antigamente Toda essa área aqui da orla foi revitalizada Tem menos de dois anos Por aí E ficou muito legal Ficou muito bonito Ficou bem acessível Uma áreazinha aqui Que o pessoal pode sentar Ficar apreciando essa perfeição de Deus O naviozão lá, ó Entrando no porto Aqui, terminal Deque do pescador Essa ponte aqui Tá vendo? Dá para ver, né? Que tem um monte de gente pescando ali Vou subir ali também Para mostrar a vista para vocês Uma academiazinha O ar livre Essa casa amarela aqui É o museu de pesca Essa casa é da época colonial ainda Uma das poucas que resistiram aí Ao tempo, né? A modernização É, lá dentro É super bonito Vamos entrar ali Vamos subir ali no No deck Não precisamos nem dizer, né? Não vamos jogar coisa no mar Rede De anzol Afinal Os animais marinhos Não merecem, né? E ó Só para vocês saberem Não pode entrar pets Bicicleta Não pode pular E tudo mais Aqui a gente tem o aquário municipal Se eu não me engano O primeiro aquário do Brasil É esse aqui É bem legal lá dentro também Foi todo reformado recentemente Foi bem legal Vale muito um passeio Principalmente para quem não conhece A maré hoje está super alta Dá para ver ali Vou mostrar mais pertinho Pela ponte de travessia de pedestres, né? Da faixa de areia Dá para ver como a maré está alta por ali Patinetes Santos é perfeita Para quem gosta de andar com patinetes, né? A cidade é toda plana Perfeita para isso Eu não tenho coordenação motora Nem me arrisco Aqui começando a faixa de areia Então daqui até lá o fim São sete quilômetros Claro que não poderia deixar Passar aqui na frente do Zé Do coco E não pegar um coco Não é mesmo? Está super faturado Está super faturado Mas o que não está super faturado no Brasil? Então Sete reais um coquinho Mas está delicinha Sentar aqui Olhando para o mar E vou tomar meu coco E vou continuar meu passeio Depois Qualquer dia eu vou trazer vocês aí Vou mostrar o Zé do coco Quem vier para Santos Tem que vir conhecer E tem que tomar um coco lá E comer uma cocada também Que é top Eu nem estava com a ideia de pedir para abrir o coco Para comer o coco Mas ele está tão carnudinho Eu vou voltar ali E vou pedir para os meninos abrirem para mim E vou gravar eles abrindo para vocês Tomara que a carninha esteja bem saborosinha Que é bem diferente Da gente comer aquele coquinho seco Que a gente acha Aí no mercado Pelo menos na Inglaterra A gente acha bastante no supermercado Aquele coquinho seco Bem diferente Esse aqui é bem mais delicinha Vamos lá Vou mostrar para vocês Esse é o famoso Zé do coco Top isso Não desperdicem o coco Façam isso Vamos tomar um café Almoço Da tarde Um lugarzinho muito fofo Chama Quitanda da Vila Olha que gracinha esse lugar Meus companheiros já estão lá do outro lado Olha que coisinha mais linda As mesinhas aqui do lado de fora Vou mostrar para vocês lá dentro Olha que graça Olha, vários produtinhos naturais Olha que delícia Chocolate Raouma Acho que eu vou levar, hein Maravilhoso Coisinhas da canel Delicinhas para a gente comer Bom dia, mais um dia Começando Quarta-feira Uma semana Oficialmente que eu estou no Brasil E hoje é dia de quê? Dia de salão de beleza, né? Vamos lá Cuidar dessas jubas Desses brancos Desses cabelos em pé Vamos ver o que vai dar Vou dar uma leve aprontadinha Vou dar uma leve aprontadinha Mas só desse tamanho Para quem acompanha lá no Instagram Faz tempo Sabe que eu gosto de umas mudanças Mas hoje vai ser pouca E aí depois eu mostro para vocês o resultado Ficando bom ou ficando ruim Porque eu sou dessas Da bagaceira Então vamos embora Vou com vovó Para o salão Também não sou besta E aí lá eu mostro para vocês Olha ela Olha meu povo Meu cabelinho novo Eu adoro Eu estava querendo dar uma iluminada Uma clareadinha no rosto Aproveitar Que estamos chegando no verão lá na Europa Então vamos aproveitar para dar uma iluminada E eu adorei o resultado Olha só Aqui na frente um pouquinho mais Para dar uma disfarçadinha também nos brancos Mas nada muito pegando da raiz Para a gente não ter que fazer aquela manutenção Muito frequente Eu adorei Meu Deus Ela sumiu E não apareceu mais E agora eu estou voltando aqui Aleatória A última vez que eu apareci Foi para mostrar o meu cabelo Muita coisa já aconteceu Maridos já chegou Já estão usando várias coisas Mas eu estou aqui hoje Na casa da minha bisavó Aniversário dela de 76 Opa De 96 anos Viemos aqui comemorar Minha avó está um bagaço Mas o que eu quero mesmo mostrar para vocês É essa vista De milhões Dessa minha cidade Perfeita Eu não me canso Nunca É lindo demais Minha cidade Sabe Nossa varanda aqui é privilegiada mesmo A gente consegue ver os fogos No ano novo Dos dois lados E é sempre lindo demais Bom dia Domingo De dia das mães Estamos aqui com o cafezinho Pronto Esperando a patroa A patroa está levantando Já ganhou seus presentes Meninos Vamos comer Que eu estou com fome Olha ela Todo mundo dançandinho No domingo Te amo Nós e o Renato Luz Nós e o Renato Luz Te amo Olha Dá oi pro meu YouTube Estamos aonde? Num quiosque na praia Olha que maravilha Todo mundo com bebidas? Ai Cheers Gin nacional Da Bergman É bom É o melhor Mas é bom Ó, estou chegando aqui na clínica Trejoli Vou fazer o meu bronze Vou mostrar um pouquinho Da clínica pra vocês Olha essa entrada Que coisa linda Vou bem aqui fora Pra vocês verem Tá linda a clínica Olha só A clínica fica aqui no canal 5 Bem no canal mesmo Canal 5 151 Olha que coisa linda Que tá isso aqui Vamos já estar ali Sentadinha Me esperando Dá oi mãe Olha que legal Ah, olha que legal Ai, que gostoso Nossa Tá linda Ficou muito lindo aqui Nossa, olha que delícia Tá com cheirinho de novo A sala de massagem A gente faz massagem relaxante Com pedras quentes Olha que legal Lindo Nossa, que delícia E tem o nosso banheiro Que o chumeiro É uma hidro na vertical Nossa Que espetáculo Olha só Aqui você sai totalmente relaxado Maravilhoso Pois é Não tem como Tem o nosso cheiro no furão também Nossa Nossa, que delícia Tá de morar, né Nossa, é Dá até pra tirar um cochilo E a parte da depilação Ah, que legal Que é a luz poçada Ó Testou o que? Bronzeation Tô aqui agora esperando A ação terminar Tentei gravar um pouquinho Com a GoPro Não sei se vai dar pra ver Alguma coisa Se der pra ver Vocês vão ver as imagens Mas Aqui O lugar que eu botei Não sei se vai dar pra ver Muito legal Não dá pra ficar filmando Tudo, né E Até porque Quase uns 100 minutos Então Vamos ver como é que vai ficar Essas imagens Mas Tô gostando bastante Eu sei que ficou Bem bom o tom E Vou tentar botar Uma parte Da foto Do antes e depois Pra vocês Verem a diferença Tudo bem que Tão branca que eu tava Aqui não faz muita diferença Mas Achei muito legal E aqui na clínica Eu tenho muito Maravilhoso Tô adorando Eu tenho muito Tô Tô Tの Tô 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 Tchau, tchau.